Música As águas do rio Mearim continuam aumentando. Aqui na cidade de Bacabal, já soma 29 famílias desabrigadas e 49 desalojadas. Somando, já são 70 famílias entre desabrigados e desalojados. Mas esse número continua crescendo a cada minuto pela questão da demanda que tem sido grande. A cada minuto tem mais famílias para sair das suas casas. Hoje o nível do rio está com quanto? Hoje nós estamos com 7 e 18, que é a medição que foi feita hoje pela manhã. Então ele continua aumentando por volta de 27 centímetros a cada 24 horas. E como é que está o trabalho da Defesa Civil de pessoas que estão ainda no bairro Trisidela, que querem sair do bairro Trisidela? O que ela deve fazer? Ter um número para ligar para a Defesa Civil? A gente tem uns caminhões que estão trabalhando nessas localidades. Então você, quando estiver na sua casa, os caminhões têm as ordens para tirar as famílias que estão... As prioridades são as famílias que estão com água já dentro de casa. Então o aconselho que a gente dá para as famílias... Algumas famílias têm vindo aqui, peguei o caminhão, mas a gente sempre orienta. Então fique na sua casa, que o caminhão vai passar lá e vai fazer a sua retirada das suas coisas. A Defesa Civil daqui, vocês têm pessoas de plantão, seja uma emergência, um aumento de água, tem pessoas de plantão? Isso, a gente tem feito uma escala. A gente tem trabalhado aqui até algumas horas da noite. As equipes do caminhão também têm trabalhado até tarde para tentar dar o suporte para essas famílias. No caso de emergência, tem um número da Defesa Civil para ligar? A gente vai disponibilizar o número ainda hoje, que é o número da Defesa Civil, que foi providenciado. E a gente vai divulgar ele para que as pessoas possam passar algumas informações, se tiver alguma emergência, a gente possa socorrer.